O que Moisés encontrou no Monte Sinai? Foi Deus? Ou foi alguém? Ou alguma outra coisa? Deus é claramente uma entidade que não é desta terra. E por definição, um extraterrestre. De onde é que ele vem? Nós precisamos reconhecer que quando os antigos estão falando de Deus, não há outro termo que nós possamos usar para descrever essas experiências, a não ser como extraterrestre. Nos textos antigos da Suméria, existem descrições de seres que desceram dos céus e que se chamavam Anunnakis. A palavra Anunnak significa aqueles que vieram dos céus. Ela diz, literalmente, que esses seres desceram dos céus em veículos voadores. E nós encontramos descrições e também imagens dos Anunnakis. E podemos vê-los em estátuas e em gravações. E é mesmo muito interessante ver que esses seres parecem ser viajantes espaciais modernos com trajes estranhos. Alguns usam relógios de pulso. Eles vestem botas e capacetes. Mas, acima de tudo, asas. E sempre foram descritos ou retratados flutuando acima de todas as pessoas comuns. Então, a pergunta é, quem eram os Anunnakis? De acordo com a hipótese do astronauta antigo, eles eram viajantes espaciais que visitaram a Terra num passado remoto. Para mim, quando eu leio o Gênesis, é exatamente a ideia de uma visitação extraterrestre. Tenho certeza de que há um Deus, não há dúvida disso. Que há um poder superior. Quando lemos os mitos de criação pelo mundo, uma das coisas que encontramos em todas essas histórias é a ideia de que os deuses buscaram criar um ambiente estável na Terra. A história do Gênesis pode ser vista como um guia passo a passo da Terra-formação da Terra. No primeiro dia, Deus e os deuses criaram o universo. No segundo dia, os deuses criaram o firmamento. Isso é descrito como uma cúpula ou uma fronteira separando o céu da Terra. Depois veio o aparecimento das plantas e dos animais, e mais tarde, dos seres humanos. Eu sempre disse que a Terra é um planeta de experimentação. É bem possível que os alienígenas decidiram que, com o fim de limpar o planeta, eles precisavam de uma coisa de uma enorme magnitude, como o dilúvio de que a Bíblia fala. O dilúvio teve como fim principalmente erradicar as pessoas que estavam no planeta naquela época. Bom, Deus podia ser o extraterrestre, podia ter criado o dilúvio, É muito possível, é muito provável que, com o fim de erradicar uma espécie, que eles podem ter alterado geneticamente e se equivocado, eles precisaram se livrar dela e começar tudo de novo. De fato, Jesus disse, A casa do meu pai tem muitas moradas. E se isso for apenas uma metáfora, que sugere que as casas do universo são um conjunto de espécies diferentes, que o universo é fértil em vida e todos pertencemos a isso. Eu cresci ouvindo a minha avó falando sobre alienígenas, sobre Atlântida e todos esses pontos de vista alternativos da história. Essa era a conversa na hora do jantar na minha casa. Isso significa que a criação é ainda mais magnífica do que nos disseram. Porque o divino está permeado através de todo o universo, não só no planeta Terra. E eu acho que é possível que alienígenas antigos tenham visitado o nosso planeta. Porque para nós éticos, tudo mudou. Por exemplo, nos últimos 12 anos, nós olhamos o pequeno caminho do nosso sistema galáctico e até agora encontramos 3 mil planetas. Quando extrapolamos essa possibilidade por todo o sistema galáctico, é estimado que deva haver bilhões de planetas só em nossa galáxia. Então as chances de encontrar vida são extremamente altas. Mas tenho que dizer uma coisa. Se nós podemos ir até lá, por que eles não podem vir até aqui? Precisamos estar abertos para essa possibilidade que a vida neste planeta foi ligada a seres extraterrestres. Por séculos, arqueólogos, teólogos e estudiosos debatem o local e até mesmo a existência do maior de todos os mundos perdidos. O Jardim do Éden da Bíblia. Foi aqui, de acordo com o livro hebraico de Gênesis, que um paraíso uma vez existiu. Um paraíso onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram de fato criados por Deus. Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, sabemos que há de fato uma descrição física de onde ele era. É dito que quatro rios específicos saíam dele, ou de perto dele. Então podemos de fato procurá-los. Dois destes rios, os rios Tigre e Eufrates, são bem conhecidos. Eles correm por onde é hoje o Iraque. Iraque. Os outros dois rios descritos, não são bem conhecidos. Os pesquisadores agora acreditam que o terceiro rio, conhecido como o Rio Garum, atravessa o Irã e se junta ao Eufrates, ao norte do Golfo Pérsico. Então, em 2010, imagens de satélite revelaram o Rio Fóssil, ou um leito seco de rio chamado Wadi Batom, que uma vez fluiu pelo norte da Arábia e também se juntou ao Eufrates. Poderiam esses dois rios ter sido o local dos rios Pison e Gion? Os rios perdidos mencionados na Bíblia que apontam para a localização real do Jardim do Éden? No livro de Gênesis tem um trecho que diz que quatro rios formam um rio. Então, uma leitura muito atenta indica que quando você junta os dois rios que estão hoje no Iraque, o Tigre e o Eufrates, com o rio que está no Irã, o Carum, e o rio fóssil na Arábia, você forma um rio, sendo esse o local aproximado ao norte do Golfo Pérsico. E de acordo com a Bíblia, esse único rio corria pelo Jardim do Éden. Então, com base em imagens do local e uma leitura atenta do texto hebraico, eu acho que a localização do Jardim do Éden está sob as águas do Golfo Pérsico e não em terra. Os cientistas acreditam que durante a última Idade do Gelo, as calotas polares tinham três quilômetros de altura. E o nível dos oceanos era cinquenta metros mais baixo do que é hoje. Estudos recentes sugerem que a área do Golfo Pérsico teria sido uma planície seca e fértil do tamanho da Inglaterra. Oferecendo um refúgio ideal para alguns dos primeiros humanos fora da África, cerca de setenta e cinco mil anos antes. Mas como as calotas polares derreteram ao longo de milhares de anos? As águas do que é agora o Oceano Índico inundaram a Terra e formaram o Golfo Pérsico. Durante esse longo período, houve pelo menos três episódios de inundações muito importantes, onde você veria uma subida de nove a doze metros do nível do mar, da noite para o dia. Será que uma grande inundação, talvez a descrita na história bíblica da Arca de Noé, foi mesmo a responsável pelo desaparecimento do chamado Jardim do Éden? Mas que a prova pode ser encontrada ao se estudar textos sumérios antigos? Mesopotâmia. A mais antiga civilização conhecida da Suméria é de 5 mil antes de Cristo, e seu primeiro assentamento no sul da Mesopotâmia foi chamado Eiridu. Os sumérios antigos têm uma história maravilhosa. Eles acreditavam que viviam em uma área que era mais ao sul da Suméria da época. E nós sabemos disso porque eles disseram que saíram do mar. Escritos cuneiformes antigos que sobreviveram em tábuas de argila, sugerem que os sumérios foram levados para Eiridu por seu deus Enki. Os textos cuneiformes também descrevem uma raça alienígena chamada Anunnaki, que veio à Terra e criou o primeiro homem moderno. Adão em Sumério ou num Sumério bem antigo significa um pequeno povoado rural. Eva, entretanto, não é em Sumério. Eva é em árabe e nas línguas semitas significa aquela que dá à luz. A palavra Éden é uma palavra pré-Suméria e significa plano. Os relatos sumérios podem se referir a um tempo mais antigo. E há uma planície fértil distante, agora perdida sob as águas do Golfo Pérsico. A pergunta é esta. O Jardim do Éden era algum tipo de laboratório onde certas coisas foram criadas por cientistas antigos da época? E se a humanidade foi criada em um Jardim do Éden, então é claro que quem estava criando isso não era um ser humano. Era outra coisa. Então é possível que o Jardim do Éden estivesse localizado aqui no planeta Terra? Sim, mas era uma localização geográfica específica? Não sei, não tenho certeza. Pessoalmente, eu estou mais inclinado à ideia de que o Jardim do Éden era algum tipo de ambiente fechado em algum lugar na natureza. Mas com certeza era algum tipo de laboratório de onde se originou o homem moderno. É realmente possível que os primeiros seres humanos fossem criados por seres extraterrestres no que é referido na Bíblia como o Jardim do Éden? Se assim for, a prova existiu o tempo todo nas tábuas de pedra cuneiformes dos sumérios antigos? Para alguns, as respostas para essas perguntas podem estar na história da origem da primeira civilização da Terra. Mossul, Iraque, 1849 Durante a escavação da cidade bíblica de Ninive, uma equipe liderada pelo eminente arqueólogo britânico Austin Henry Layard descobriu as ruínas de Assurbanipo, a antiga biblioteca assíria. Entre as inestimáveis relíquias, Layard encontrou uma série de tábuas em caracteres cuneiformes chamadas Enuma Elis, ou as sete tábuas da criação. As tábuas são basicamente um texto escrito em colunas de cerca de 20 a 25 centímetros de altura, 15 a 18 centímetros de largura e são feitas de argila. E quando a argila estava quase endurecendo, um escriba usava um estilete para gravar as histórias da nossa existência neste planeta. As sete tábuas da criação narram a história de um grupo de deuses, os Anunnaki, que vieram do céu para dar origem à raça humana. Os professores, com suas mentes brilhantes, não tinham ideia das viagens espaciais, sem falar nos extraterrestres, e todos eles, sem exceção, fizeram a tradução na crença de que as histórias tratavam do Deus Todo-Poderoso. Nos textos antigos, temos, por exemplo, uma palavra como o céu. Abrão foi levado para o céu e trazido de volta para a terra. Devíamos trocar a palavra céu pela palavra espaço, para que possa fazer sentido. Segundo pesquisadores, os sumérios tinham vários mitos envolvendo o planeta Marte, como o de que os Anunnaki usaram Marte como base para vir para a Terra. E, em seguida, os Anunnaki governaram a Terra como deuses extraterrestres. Enquanto a humanidade começava a desenvolver várias civilizações. E, um dia, os Anunnaki partiram de volta para o seu planeta. Ou será que não? Seria possível que os deuses Anunnaki dos antigos mitos da criação fossem, na verdade, seres extraterrestres. As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400 mil espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Hoje, os cientistas de todo o mundo pararam de esperar. Estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? A maioria dos cientistas da NASA concordam que explorações futuras do espaço vão descobrir vida em outros planetas. Mas elas também poderiam revelar provas de que os deuses da antiguidade eram, na verdade, extraterrestres? Os antigos egípcios acreditavam que de Sirius e de Órion vieram seres na forma de humanos. Os íris e íris e íris e íris que incitaram a raça humana. Essa versão combina metaforicamente com o que sabemos de astrofísica. Sabemos que somos produto de estrelas. Somos literalmente feitos de estrelas. Segundo a mitologia egípcia, os deuses desceram do cinturão de estrelas de Órion e de Sirius. A estrela mais brilhante do céu. Sirius e Órion são de grande importância porque representam Ísis e Osíris. O deus e a deusa de quem a civilização egípcia e, afinal, qualquer civilização humana nasceu. Então, para os antigos egípcios, Osíris era Órion. A constelação era a personificação do grande deus Osíris, que estava sempre acima de nós, nos olhando de cima para baixo e sempre nos julgando. Afinal, era ele a decidir se teríamos a vida eterna ou se seríamos reciclados de volta à massa espiritual para começar tudo de novo. Para os antigos egípcios, era muito claro que Órion se ligava com a criação. Especificamente a criação mágica. Se aceitarmos o que nossos ancestrais diziam, vemos a verdade que Órion representa. E isso tem a ver com a criação. A criação mágica. E criação, naquele tempo, se ligava aos deuses. Órion e Osíris eram iguais no antigo egípcio. Os egípcios acreditavam que Osíris iria retornar de Órion um dia. Cada cultura da antiguidade tinha esse conceito, de que alguém vai retornar um dia. Ainda esperamos o retorno de alguém. Norte do Iraque, 1849. Na margem esquerda do rio Tigre, perto da cidade de Mosul, uma equipe de arqueólogos do British Museum descobre milhares de placas de argila contendo escrita cuneiforme, que eles acreditam terem sido escritas por sacerdotes babilônios no século VII a.C. Entre as placas encontradas, estavam duas misteriosas relíquias que se tornaram conhecidas como catálogos babilônicos das estrelas. Segundo traduções do antigo texto, essas placas descrevem o exato movimento de vários corpos celestes, hoje conhecidos como o zodíaco. Sabemos muito da história da Babilônia por causa dessas escavações e de terem também decifrado muitas das placas com textos cuneiformes. São textos impregnados de uma visão religiosa da vida e, intrínseco à religião deles, estava a devoção a deuses dos planetas e das várias constelações. Isso é o que se chama de religião cósmica. Segundo alguns pesquisadores, as placas de argila são a prova de que a antiga civilização babilônica recebeu conhecimento celeste de viajantes estelares. Os catálogos babilônicos das estrelas são uma interessante coleção de informações com acuradas fórmulas matemáticas, distâncias entre planetas, conhecimentos esotéricos que uma civilização primitiva realmente não poderia ter. Isso levanta a questão de como obtiveram essas informações e para que as utilizaram. Teriam sido dadas a eles por extraterrestres que eles tomaram por deuses? Como em muitas culturas antigas, os babilônios descrevem Órion tanto como constelação quanto como ser supremo. Nos escritos deles, Órion é chamado de o leal pastor dos céus e o deus-chefe de reinos celestes. Seriam esses registros mais uma prova que liga o homem a seres extraterrestres? Para os babilônios, a constelação de Órion era chamada Cipasi-ana, que quer dizer pastor de Anu. Normalmente traduziríamos isso por pastor do céu, porque Anu era visto como deus do céu. Se voltarmos ainda mais, vamos achar uma antiga representação de Órion em forma que mais parece um pássaro e com referência a ele como mensageiro. Será possível que o que temos aqui é uma descrição rudimentar de um tipo de dispositivo de comunicação interestelar? Estariam os católicos babilônicos potencialmente documentando uma antiga estação espacial extraterrestre orbitando a Terra, habitada por antigos alienígenas vindos de Órion? Será possível que os deuses babilônios fossem na verdade mensageiros extraterrestres de Órion? Se for assim, poderiam esses visitantes do outro mundo ter criado a humanidade aqui, no crescente fértil, onde a civilização historicamente começou há mais de 5 mil anos? Os babilônios tinham uma forte tradição das origens do ser humano. Havia algumas variações, mas o princípio básico que se acha entre os babilônios é que os deuses queriam dormir muito, queriam comer muito e que ficavam cansados de cuidar da agricultura e de terem de cozinhar. Então criaram um grupo de seres inferiores, os seres humanos, para cuidarem da agricultura e das coisas para eles. Foi na Mesopotâmia que se deu a aurora da civilização. Foi um dos primeiros locais onde os alienígenas vieram para começar a semear a civilização no planeta. E a civilização evoluiu para a Suméria e Babilônica. Se olhamos os hieróglifos sumérios, os hieróglifos egípcios, a história dos maias, se olhamos essas culturas, o que veremos será a mesma história contada de modos diferentes e em linguagem diferente. Os que vieram das estrelas vieram para cá e começaram a civilização humana. Seriam as histórias sobre as origens na versão babilônica, localizada no berço da civilização, a prova cabal de nossa divina ligação com a constelação de Órion? Se for assim, haveria uma razão profunda para as estrelas do cinturão de Órion se localizarem sobre o ventre, o lugar simbolicamente ligado à origem humana. Muitas culturas antigas apontam para o cinturão de Órion como um portal da vida. Os maias, os egípcios e várias culturas diferentes parecem se referir à origem da vida e ao fim da vida sendo transferidas ou passando pelo cinturão de Órion. Haveria um tipo de semeadura da vida aqui na Terra e uma conexão com a constelação de Órion. Parece que havia uma consciência geral nos povos da Antiguidade. Um sentido de que Órion estaria no coração de nossa galáxia. A próxima pergunta que nós devemos tentar responder é esta. É possível que esse lugar, que é nascedor de estrelas, também nos permita estabelecer algum tipo de conexão com outras criaturas inteligentes de fora desse universo? Considerando que a nebulosa de Órion é um nascedor de estrelas, seria possível o cinturão de Órion literalmente marcar o lugar na galáxia onde a vida da Terra começou? E se viemos de Órion, como sugerem algumas culturas antigas, haveria algum meio de fazer nossos criadores extraterrestres voltarem? Quando se vêem as correlações entre Órion, o que isso parece mostrar é que nós viemos de Órion. É de lá que vieram os extraterrestres. E se nós tivermos de ir a Órion, o que acharíamos lá provavelmente seria um planeta muito, muito similar à Terra. 11 de janeiro de 2006. O telescópio espacial Hubble capturou imagens inéditas da nebulosa de Órion. Uma grande formação estelar a 1.500 anos-luz da Terra. A foto panorâmica revelou mais de 3.000 estrelas em vários estágios de vida e deu aos pesquisadores nova compreensão da formação de objetos celestes e sistemas planetários. Segundo teorizam modernos cientistas, é aí, nessa misteriosa nuvem de poeira e gás, que estrelas e planetas podem ter sido criados há bilhões de anos. Astrônomos se referem a ela como M42, nome não muito charmoso, mas como o viveiro de estrelas, onde as estrelas nascem. Então, essa parte de Órion está sendo muito estudada pelos astrônomos. É uma região de formação rápida de estrelas. Há estrelas jovens e provavelmente muitos planetas também jovens, formados por gás e poeira cósmica da nuvem que se transforma na nebulosa de Órion. Estrelas que nascem, obviamente mostram que certas coisas estão acontecendo no local, a um nível que simplesmente nós não entendemos bem. Mesmo com a tecnologia de hoje, viajar a Órion levaria centenas de milhares de anos. Mas não haveria outro mecanismo, mais profundo, talvez de fora deste mundo, que tornasse uma viagem dessas, possível durante a vida. Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos e insignificantes. Estamos falando sobre um centésimo da velocidade da luz, com sorte. Qualquer objeto que lançarmos para fora do Sistema Solar, levará milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso Sistema Solar é um dos mais jovens no Universo. Se houver civilizações em outras galáxias, será que são mais avançadas do que as da Terra? Será que estão à nossa frente, na capacidade de viajar pelo espaço e pelo tempo? Eu acredito na viagem no tempo. Acho que nada vai ser impossível para nós no futuro. Mesmo o que achamos uma loucura total, vai acontecer. O que quer que os humanos venham a pensar, calcular e até fantasiar, um dia vai se tornar realidade. Às vezes eu me pergunto se esses OVNIs não são de viajantes do tempo, da nossa própria espécie do futuro. E se for assim, como chegaremos lá? E o que ou quem vamos encontrar quando chegarmos? Talvez um dia desvendemos o mistério de Órion e revelemos nossa origem celeste por nós mesmos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL